Muita gente acha nutrição um assunto complicado, né? Outros acham que é interessante para quem faz dieta, mas a verdade é que todo mundo gosta de comer bem. Olá, eu sou Rafael e vou mostrar que nutrição é do interesse de todos nós. Pode mandar sua pergunta. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo sobre nutrição. É verdade que a alimentação é um direito humano previsto na Constituição? Começamos bem, porque muita gente não sabe que o direito à alimentação agora é lei. Mas eu não estou falando de qualquer alimentação, não. Tem que ser uma alimentação adequada, sustentável, que atenda às suas necessidades, que tenha produtos agrícolas, de preferência produzidos na sua região. Tem que ter uma relação com a cultura alimentar do lugar onde você vive. A alimentação agora faz parte do artigo 6º da Constituição. Ou seja, é um dos direitos fundamentais do brasileiro. Muito bem, para você ter acesso a uma alimentação adequada, é importante que você fale com quem entende do assunto. Não é querendo me gabar, não, mas é o nutricionista quem vai te orientar sobre qual alimentação é mais adequada para você. Claro que você não vai sair por aí comendo qualquer besteira. É importante que você conheça bem a sua comida. Hummm, comida, pessoas, pessoas, comida. Agora que vocês já foram apresentados e rolou aquela química, ou pelo menos aquela fomezinha, chegou a hora de vocês se conhecerem mais a fundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho